Eu sou a defesa do rap game do momento Falando da minha cru, podem crer que eu represento Porém tenta vir, não sou relógio, mas eu lamento Manteira lento, mas hoje o puto tem talento Eu tenho uma certeza, me tornei um BC Na no school eu tô a levar, porque eu não tamo a brigar Nem com as vossas métricas, uso as minhas táticas Tô sempre a vos fatiga, nós tamo sempre a passar Quando vocês tão ficar E quando lançamos o distrito na banda, o povo bem orguloso Disseram pra mim, puto escapar e você são demais Mãe niga, eu juro que não tô mentir Caminha pra frente, ninguém volta mais Eu sou o novo ano, tão uma porguerir Não me tenta, niga, eu já fui disso, eu sou uma lenda Every boy, Davi, não temo pemba Esses puxas, niga, não me aguentam Nessa nova escola, não frequentam É difícil, eu sei que vou te levar Nesse rap game do momento, mas daqui eu vou Niga, tão ao mesmo tempo E o pai do Eddie, tio, são breezy Novos legado Every Boys Every boy, novo legado Disseram que somos vilões Putos tentem competir, mas só que estão sempre a cair Mas a malta evolui com pensamentos positivos Dizem que o puto é gostoso porque trago o flow do Nessizu Até já me pedem ajuda, tipo, sou mulher do juda E mata-faca, não me liga porque eu não sou da tua liga Chico, esperto, fica esperto a tua buri Sei que eu lamento Evil boys é la familia, brilhamos todos os dias Agora tamo em qualquer canto, seja no ghetto ou na city Qualquer show desarrumamos, qualquer palco nós partimos Cara bem trancada, roupa preta, tipo marginal Daqui a pouco vão querer dizer que eu já sei no jornal Mas é dela porque com minha cruz nós tamo a avançar Até os cotas tentaram, mas não tinham suficiente É memo nós, mô nigga, every boy's parcero A gente não brinca, juro mesmo, a gente não presta, juro mesmo Tamo acima desses rappers, poder nos chama supremo Tô na via com os meus, mato, moro pelos meus Sinto o cheiro do tom medo quando eu passo no tom meio Os meus liga são malandros, quem nos estressa nos matamos Esses nego tá nervoso, podes vir, nota inteira Eu tenho Bruno no meu lado, eu tenho Gênes no meu lado Eu tenho putiço no meu lado e eu me sinto como Alice F***, f***, eu me sinto como Alice Bem na mcd com dois mil bros, não troco de niggas por causa de ross Não sou de niggas que rara, mafaca de betty Qual evo no top e os bons, bem respeitado no top, you know Farto de falsos, bem bang dos bros Olha essas tweeter de sítio, sou vip no ghetto, mafaca borrada de ross E seu sotaque, o ré é tipo mcd, mafaca lê, o Alice no ghetto que ré, tipo classy Olha esses beats de lado, querendo a minha massa, mafaca lê, barro o deserto Eu converso diversos, eu converso com setos, batendo benceta, nem quilo, nos setos, no rap Eu converso, só penso no seto, sem preço, mais perto do mano, e mereço Sem preço, mais perto do mano, e mereço, sem preço, mais perto do mano, e mereço Vejo meu niggas no rass, eles dei, bem na disputa com toda a minha way Solas vermelhas no pulso, com 10, eu confesso e mais caro no pulso, anyway Remasca nem monta o people today, eles no beat o velho tipo way Tipicamente vos meto, agorre bem no espaço, por levar a tua gata de vez Ei, olhei esse assunto e meu niggas lê, bem nas tuas cenas que vem, não gostei Tantes besteiras que eu faço no game, niggas amados no rass, eu levei Contas que amo, respeito, eu mostrei, bitch, se get it Yeah, meus manos, impossível que vocês ateram péssimos Mas não sempre acreditávamos em vocês Uma vez que a pessoa aprende praticando, né E por fim vocês superaram, e se tornaram mais velozes